Jani Maria de Jesus, que teve um acidente na primeira volta e com muita raça e determinação, aliás, que é a característica dessa moça, que a gente já conhece, ela conseguiu completar a prova em segundo lugar. Foi vice-campeã na prova e líder do campeonato brasileiro de XCO, líder do ranking nacional de XCO 2011. Independente de qualquer resultado, não é Jani? Independente. Consegue falar um pouquinho com a moça? Então, conta aí pra nós, Jacuzzi da Vazas, como foi a tua experiência hoje? Como é que foi o tombo? Essa prova aqui hoje foi assim, pra tirar o chapéu mesmo. Eu não esperava me machucar, bati o peito na primeira volta, fiquei completamente sem respiração, quase desisti, fui falar assim, vou parar, mas aí aos poucos eu fui conseguindo dar uma respirada e dar uma oxigenada na musculatura e fui mantendo, fiquei esperando a terceira me passar e fui mantendo o ritmo, falei, não, não vou parar, não vou parar. E graças a Deus não foi nada grave, deu pra completar, o resultado tá aí, fiquei em segundo. E o campeonato brasileiro, no papo, se Deus quiser, ano que nem tem mais. Que bom. E o que você achou da pista? Que a pista foi totalmente mudada, é inédita? Pista muito técnica. Hoje ela tava muito mais lisa, meu pneu derrapou muito, mas foi só um tombo. Depois desse tombo eu não caí mais, mantive e se não tivesse me machucado, com certeza teria conseguido dar mais. Mas é isso aí. Olha aí, que beleza. Cada prova é uma experiência e a gente sempre se supera e... Que bom. Então volta a respirar aí. Essa é a Jane Maria de Jesus, que veio do Mato Grosso, né? Essa aí. Da Chapada dos Guimarães. Sempre tá aqui também prestigiando as nossas provas e a gente agradece a presença dela, vamos deixar ela respirar um pouquinho, parabéns, galera. A gente conhece a tua história e, né, é muito bom te ver assim, filho. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau.